É mais um, é mais um, é mais um mato que que é proje Ouviu, bitch, do que, do que, do que Viu musa na minha garupa, surtou, ficou puta Me ligando sem parar Lembrei quem te embanca, né, chuca? Pause na loucura, só deixa rolar Se tá cansada de feira, então veste pra dar Diz que romance não senti, mas tá muito apaixonada Tá sem desejos, te deixei muito excitada Totalmente gamada na pegada do tralha Vendi certo, já vim encarei, vídeo gostoso Essa rock era o mais, TBT de novo, de novo Se nunca mais olhou, errando de novo Outra vez Vendi certo, óbvio, incorreto, beijo gostoso Sabor, quero mais, TBT de novo, de novo Se nunca mais olhou, errando de novo Outra vez Outra vez Outra vez Mais um, mais um, mais um, mais um mato que que flode Outra vez Outra vez Eu vou usar na minha garupa Surto, ficou puta Me ligando sem parar Lembrei quem te banca, né? Chuca Pause na loucura, só deixa rolar Se tá cansada de feira, então veste prata Diz que romance não senti, mas tá muito apaixonada Tá sem desejos, te deixei muito excitada Totalmente gamada na pegada do tralha Pendi certo, jovem e correto, beijo gostoso Sabor quero mais, TBT de novo e de novo Se nunca mais olha, eu errando de novo Outra vez, outra vez Pendi certo, jovem e correto, beijo gostoso Sabor quero mais, TBT de novo e de novo Disse nunca mais olha, eu errando de novo Outra vez Outra vez É mais uma do que que pode